Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vão me fazer desistir Quero, porque quero Sem medo em negar meus projetos Deixar-me a bons caminhos Que Deus desejou pra mim E ali está Eu te segui Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vão me fazer desistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vão me lembrar Me realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Oh, oh, oh Em meu lugar está Na espera de novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer E mesmo Quando a missão se lua E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória eu vou Sofrendo Mas seguindo enquanto tantos Não entendo e vou Estou cantando Minha história Minha história Profetizando Que eu posso Tudo posso Em Jesus Em Jesus Em Jesus Em Jesus Em Jesus Amém.